oi meu povo tudo bem com vocês por aqui tudo ótimo gente graças a deus mais um vídeo mostrando a nossa rotina aqui no sítio hoje gente a rotina que é de colheita colheita de laranja pessoal então na época de laranja aqui do sítio tem alguns pés aqui de laranja esse pomar que inclusive eu mostrei para vocês no início do canal o dia que a gente plantou essas pés de laranja e olha já o tamanho que tá então aí dá para vocês ter uma noção de acompanhar o crescimento do nosso pé de laranja tem outros pomar misturado né com um pocã outro tipo de laranja aqui no sítio esse aqui é só de laranja Bahia esse ano não tem muito laranja Bahia infelizmente porque na época das flores choveu bastante gente então derrubou as flores olha só pessoal as laranjas aqui estão super docinha tá tá assim gente ainda com a casca um pouquinho verdosa mas é nesse ponto mesmo aqui que a gente colhe porque a gente experimenta antes viu e a colheita que nós vamos fazer hoje pessoal é para entregar para cooperativa a cooperativa de agricultura familiar que fornece para merenda escolar então vai umas laranjas assim ó suculenta docinha para merenda escolar vamos colher nesse normal hoje gente vamos ver que tanto de caixa que nós vamos conseguir pegar olha só pessoal como é que tá bonito e as laranjas estão começando cair por isso nós precisamos de colher olha tem algumas laranja verdosa ainda tem assim ó que nós já vamos escolher porque ó tá super macia ó bastante laranja aqui também tem ó olha o tamanho do pé rastando no chão vamos fazer um teste aqui primeiro ó esses pés de laranja aqui gente tem aproximadamente quase três anos de plantado tá irrigando ele então tá produzindo ó bastante caldo depois de aprovado bora colher né ó e aí ó Se inscreva no canal e ative o sininho. Terminamos nossa colheita de hoje, pessoal. E aí, pessoal, beleza? Hoje aqui pegamos um pouco de nossa laranja Bahia. Não é muito que os pés ainda estão em formação. Essa laranja aqui na nossa região é bem consumida. Essa laranja Bahia, que é uma laranja que fica bem grande. Tem umas bem grandes aí no meio. O Eide já mostrou para vocês. Ela é bem suculenta. É uma laranja que tem muito caldo. A laranja dessa aqui mesmo pesa quase um quilo, pessoal. E ela chega primeiro do que as outras. Ela chega primeiro do que a pera, do que a tangerina pocã. E irrigada, ela produz umas duas vezes no ano tranquilo. Aqui nós temos poucos pés, mais ou menos. Aqui já temos uns 60 pés. Pretendo plantar mais, estender mais. Partindo uma parte aqui para a fruticultura. Até a questão de mão de obra. Vai me dar menos mão de obra. Que quando está nesse estágio aqui, que eu vou fazer é ir roçando no meio. Dar uma podada nela para formar, para ela não crescer muito para cima. Para ela ir mais para os lados. Para ficar fácil a colheita. E por enquanto, hoje é só. E eu já aproveitei aqui, pessoal, para separar esse cestinho aqui para levar lá para casa. Para fazer um suco, fazer um bolo, algumas coisas durante a semana. Aqui no sítio nós aproveitamos bastante as frutas de época. E a laranja é uma delas, né? Porque produz uma vez no ano, duas vezes no máximo. E a gente tem que aproveitar bastante a safra dela para fazer algumas coisas. E eu gosto sempre de ter em mão as laranjas. Aí eu pensei assim, vou levar para lá, vou fazer um bolo. Que eu gosto muito de bolo de laranja. Vou fazer um bolo para o café, mais tarde. Agora está cedo, as crianças nem estão aqui. Está para a escola. Aí eu pensei assim, vou fazer um bolo, que é muito gostoso. E eles gostam bastante. Mas aí, gente, eu estava passando, vindo para cá, por um pé de abóbora. O pessoal, o Claudiano vai até cortar as ramas. Mostrei para vocês no vídeo passado, porque as ramas renovou, gente. Nós fomos com dó, que pode ser que dá alguma abóbora. Aí eu vou passar lá para poder ver se tem alguma abóbora. Pelo menos uma eu sei que tem. Aí vamos ver o que a gente consegue colher. Porque depois o Claudiano vai passar a roçadeira, vai cortar. E eu preciso de colher se tiver alguma abóbora. E vamos levar para lá, para casa, essas laranjas. Vamos ver o que a gente inventa de abóbora e laranja. Vamos à caça das abóboras, gente. Aqui tem uma rama de abóbora grandona. Olha como é que está essa rama. Está indo longe. Está bem bonita. Deixa eu ver se eu acho uma abóbora. Eu sei que tinha uma aqui perto. Ela está logo ali na frente, mas está meio verde. Eu acho que eu vou deixar. Vamos procurar umas mais maduras. Olha só. Está verde ainda. Para cá também tem mais rama de abóbora. Mas essa daqui, gente, tem muita abóbora pequena. Essa abóbora é a jacaré. A casca dela é mais molinha, mas é muito boa essa abóbora. Olha só. Tem uma aqui. Tem outra pequena aqui. Para cá, deixa eu ver. Tem mais. Tem muita abóbora meio escondida aqui, mas está tudo pequena ainda. Tudo verde. Aqui, gente. A rama de abóbora chegou até aqui embaixo. Está uma abóbora caída quase lá na água. Olha o tamanho dessa abóbora, pessoal. Tchau. Música Se inscreva no canal. Vou pegar essa abóbora grandona aqui, pessoal, para poder partir. Essa abóbora aqui parece que está bem madura e eu quero fazer um doce e ela é bem granona. Então, dá para fazer bastante coisa. Tenho aqui quatro abóboras. As abóboras que estão assim, gente, com talo e madurinha, conservam muito tempo guardadas, depois colhidas. Dá para guardar com muito tempo. É lógico que aqui, geralmente, eu nem guardo, porque sempre a gente está tendo alguma abóbora, alguma rama. Às vezes, até que nasce sozinha onde a gente joga semente. Então, eu prefiro, às vezes, dividir com alguém as abóboras e não preciso ficar guardando. Vamos partir aqui. Essa abóbora aqui, pessoal, ela é excelente para poder fazer doce, caldo. Agora, para cozinhar ela pura, gente, eu não gosto muito, não, tá? Essa parte aqui que tem a semente, essa aqui não, ó. Vou fazer o seguinte. Vou partir até chegar na semente aqui, ó. E já vou partir os quadradinhos que eu vou precisar para poder fazer o doce. Chegou na semente. Acredito que dá até para me aproveitar essa semente, ó. Parece que a semente está boa. Deixa eu separar essa aqui. E vamos partir, descascar essa daqui, ó. Essa parte aqui não tem semente nenhuma. E vamos lá. Bora cozinhar agora nossas abóboras. Primeiro passo é, ó. Vou cozinhar na água mesmo, viu, gente? É muita abóbora para cozinhar no vapor. Vou colocar água aqui, gente, o que basta para poder cozinhar. Deixar cozinhar até secar. E essa abóbora aqui, gente, eu vou improvisar um vapor para poder cozinhar ela. Eu tenho uma panela de vapor ali, gente, mas não cabe uma abóbora desse tamanho. Vou usar aqui essas colheres, gente. Coloca água. Vou usar essa abóbora aqui, que é própria para vapor, que ela se adapta bem às panelas. Mas vocês também podem colocar uma tampa invertida ou então um prato. Coloca a abóbora e vamos cozinhar, tá, gente? Vamos ver que ela ficou macia. Vamos cozinhar na chapa aqui mesmo, gente, para poder não sujar a panela. Vou colocar mais lenha no meu fogão. Aqui funciona assim, gente. Coloca a lenha aqui embaixo. E é o suficiente para poder esquentar a chapa e cozinhar somente nela. Vou separar um pouquinho aqui, gente, porque uma parte vai ser para o doce e outra vai ser para poder fazer uns negócios salgados. Aí, gente, nessa abóbora que eu vou fazer doce, eu vou colocar aqui alguns pauzinhos de canela e também cravo. Vou usar também laranja para colocar no doce. Primeiro eu vou tirar as raspas, pessoal. Depois eu vou tirar o sumo da laranja e vocês não imaginam como que esse doce fica gostoso. A receitinha desse doce é um quilo de abóbora para 500 gramas de açúcar, lembrando que o açúcar é a gosto, e as raspas de duas laranjas e o sumo de duas laranjas. Coloquei os ingredientes aqui, pessoal, depois que a água já secou na abóbora. Aí a gente vai mexer de vez em quando. Daqui a pouco eu vou começar a mexer mais para não deixar agarrar. Enquanto isso, a abóbora não vai pôr. Já cozinhou, pessoal. Não vou deixar ela cozinhar demais, não, porque ela vai no forno ainda. Então, agora eu vou tirar ela. E com essa abóbora, gente, que eu não adocei, vou fazer quibe de abóbora. Aqui tem 250 gramas de abóbora e aqui duas xícaras de triguilho. Vou pegar e colocar água quente para hidratar, gente. Eu coloco até mais ou menos cobrir o triguilho. Ó, vi que molhou bem. Deixo aqui por aproximadamente uns 20 minutos. Eu deixo reservado aqui o triguilho. Eu vou passar para cá a nossa abóbora para amassar. Depois de bem amassado, nós vamos dourar uma cebola para colocar aqui. Vou refogar um tempero aqui normal mesmo, viu gente? Não tem segredo nenhum. Vai ser azeite, vou colocar uma cebola picada e também alguns dentes de alho moído. Vamos refogar e colocar lá nosso quibe. Agora nós vamos temperar primeiro a nossa abóbora. Vou começar aqui colocando esses temperos que eu refoguei. O tempero aqui, gente, é a gosto. Agora vai temperinho seco. Também vou colocar sal, já que nós colocamos só o alho até agora. Vamos colocar também, gente, bastante cebolinha. Vamos dar uma misturada nisso aqui. E também, pessoal, eu quero picar aqui o hortelãzinho, que eu amo hortelãzinho. Gente, quibe sem hortelãzinho para mim não é quibe. E o próximo passo aqui, pessoal, é juntar essa abóbora com o triguilho. Então não vai ovo, não vai farinha. Super prático, gente. Vou rechear o meu quibe, gente. E o recheio é opcional. Vou misturar requeijão cremoso, creme cheese, queijo parmesão, orégano e algumas folhas de manjericão. E o recheio é opcional. Depois de tudo pronto, gente, eu vou fatiar o meu quibe. E depois eu vou regar azeite em cada fatia dessa. Gente, eu gosto de fatiar antes porque facilita o corte depois de assado. Aí é só colocar para assar, gente, até começar a corar por cima. Enquanto isso, o nosso doce ficou pronto. Deixei ele assim, gente, pastoso, porém sem nenhum líquido. Aí, pessoal, eu vou guardar ele dentro dos vidros. Esse doce, dessa forma, ele serve, gente, tanto para poder comer ele como uma sobremesa, comer ele com queijo, mas também serve para recheio. Olha, pessoal, como que ficou os doce de abóbora. Vou colocar na geladeira até na hora de comer. Agora, meu povo, bora rechear essa abóbora aqui. Nem tirei dessa peneira aqui porque ela está molinha. Vou colocar uma cebola. E alho. Vai carne moída vegetal. E agora eu vou juntar a abóbora. Cebolinha a gosto. Vou colocar, gente, uma caixinha de creme de leite. Se precisar de mais, eu coloco mais. Deixa eu ver aqui se vai ficar cremoso. Aí, gente, pelo jeito, tá bom, ó. Ficou bem cremoso. Ficou bem cremoso. Ficou bem cremoso. Gente, chegou a hora de experimentar aqui nossas coisas de abóbora. Fala oi aqui. Oi. Fala oi aqui, Gugu. Olha aí, gente. Nossa abóbora. Tá cheirando pra caramba isso aqui. O quibe, um arroz, uma salada, suco de laranja. Ah, também temos aqui o doce, ó. Nós vamos experimentar. Você quer salada, Gi? Sim. Ai, ai, ó. Olha o quibe, o que você gosta, ó. Porque aqui com o primeiro pedaço é mais difícil de tirar. Nuno. ó, né, ui, né? Uh, né? Nuno. Nuno. 1 colher 1 colher 1 colher deu dois potes de doce olha só bastoso e não tem coco tem laranja colocar um pouquinho pra cada um aqui pode comer muito fala pro povo o que você ama abóbora você gosta de abóbora? gosta? a Giovana é fã de abóbora gente é? você gosta? gente eu não poderia deixar de mandar um grande abraço pra vocês eu anotei aqui o nome de algumas pessoas e o abraço de hoje vai pra Rosângela lá do Rio Grande do Sul também pra Aparecida lá do Paraná um abraço pra Sueli Silva Guimarães também um abraço pra Josiane pro Fred, o Daniel, o Renan a Ayla, a Elaine a Rose, José e Samuel lá de Portugal grande abraço pra vocês gente muito obrigada pelo carinho já tá mandando um beijo aqui assim ó ó no caladinho pra vocês tá vendo? faz um coração pro povo faz ó um coração pra vocês gente tchau pessoal até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto